E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como resolver quando o seu Gmail não recebe e-mails e não envia as notificações. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para você resolver esse problema é bem simples, primeiramente acesse o aplicativo do Gmail, acessando o aplicativo do Gmail você vai tocar nos três pontinhos do canto superior direito, em seguida role para baixo, esquerdo pessoal, perdão, em seguida role para baixo até você chegar em configurações e aqui em configurações ele vai dar algumas opções para vocês, como configurações gerais, seus e-mails logados e mais abaixo adicionar conta. Você vai clicar sobre configurações gerais e clicando aqui você vai vir até gerenciar notificações. E clicando aqui você vai ativar isso aqui, se tiver desativado, em seguida vai rolar para baixo até categoria de notificações e você vai conferir se está todos habilitados aqui, ok? Se não tiver habilitado você vai habilitar e habilitando aqui você vai voltar, vai voltar novamente e aqui você vai clicar a ação de notificação padrão, podem ver aqui que vai estar a ação de notificação padrão, tem que estar arquivar, ok? Se você tiver excluir você vai vir e vai marcar arquivar. Por fim você vai entrar nas configurações do seu dispositivo, você vai procurar por aplicativos, é aqui em aplicativos, você vai procurar pelo aplicativo do Gmail, ok pessoal? Vamos procurar aqui pelo aplicativo do Gmail, espera ele carregar para a gente aqui todos os nossos apps, tá? Vamos procurar aqui Gmail, tá? Você encontrando o Gmail, clique sobre, clicando sobre você vai vir até armazenamento e aqui você vai limpar o cache e os dados, ok? Limpe os dados também, volte aqui. E em seguida você vai clicar em forçar parada e clique em ok. Então pessoal, fazendo isso vai resolver o seu problema, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal.